Salve família, começando aí mais um vídeo. Ó minha aranha malada aí, ó. Nossa, um cara, mano. Forte. Oi. Malhada. É malhada? Malhada. Malhada não. Salve o cachorro. Ó, não. Go up, vai te dar as constellations, viu? Vai fazer a gente vira, né? Escande. É. De jeito arrumando aqui, né? Quartinho, hein? O André tá ali até agora fazendo nada mesmo, que é de leite, isso dele? Eu não consegui fazer. Eu tô com essa roupa aqui, eu tenho que ir em casa e trocar, rapaz. Olha essa foto, eu não consigo fazer nada. É, isso que é indignado, ó. É só uma... Não, não, não. Olha lá. Olha só, né? Vocês, mano. Olha lá. É indignado. Você vai despaiar. Não é não, filho. Exato e... Por que esse cachaçeiro, ó? Pessoal sozinho, olha lá. Não para. Não tem medo. Não tem medo do outro. Não tem medo do outro. Depois você também é um paiaço. Pode estudar a mano também. Não ri. Um pedaço de espuma aqui, ó. Aqui, ó. Ei, André, ó. Olha a calça aí, ó. Tá aí, tá aprendendo. Tá achando que você não vai trabalhar? É, filho. Ele falou assim, quem vai trabalhar não é o Sentinelo. É, aqui. Olha aqui, olha aqui essa bosta aqui. Deixa o lixo aqui, ó. 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 Aê? 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 A minha calça. A não, André. Aê, viado, porra aí que você... Ó, espuma, ó, ó, espuma, ó, ó. Vamos fazer o brinque da roda. Vamos fazer o brinque da roda. Aê? 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 Segra... Filho da... Você vai ver, viado. Você vai ver, viado. Vou embora pra minha casa agora, esse gramado. Ah, tá tirando, viado. Ai, galera, ó, o André pontinha como, ó, trabalhar, né, porque... Ó, Ramirez, mostra aí agora. Rumou pra ele o chinelo? Rumou, acabou o problema, ó. Olha aí, Adrão. Pronto, bom chinelo, ó. Fui por diante, chinelo. Ó, mano, tem... Ó, eu gostei, achei que quem ia... Agora é short. Agora é short. Até agora, até agora. Descutiu com a roupa, ó. Ó o cara, velho. Fazer o rabinho pra mim mesmo. Não pegar, roubar, não. Não é trabalho, cara, dá? Uma eternidade depois... Aí, o André chegou. Chegou. Focou o shortinho, disse que queria, ó. Pronto. Tá o que tinha, quem queria. Ó, André. Agora tá, né? Agora trabalha, ô... Você aí, que jogou? Não, não, não. Não, 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 não. Aí, família, ó, nós vim agora aqui pro mercado, né? Comprar as coisas pra nós poder... Fazer um macarro na chapa. Só besteira. Aí, família, tá pronto, tá pronto. E como tá? Cê tá é louco. Tudo bem? Ela vai pular em mim, velho. Para com isso, André. Ah, André, vai pular em mim. Oxe, quer um frouxo? Bom dia, família. Nós pulamos aqui agora, né? Agora é seis e meia da manhã. É, Ramírez, bom dia, galera, aí. Vamos lá, o cachorro. Cadê o Diego? Ei, Diego, bom dia, galera, aí. Bom dia. Nossa, rapaz do céu. Que freak, tá, porra? Um abraço pro canal do Vanderson Silva, ok? Tamo junto, aí, Alturão, aí, ó. Vanderson Silva. Opa, tamo junto, cara. No YouTube. Eu adoro. Opa, tamo junto, cara. Opa, tamo junto, cara. Opa, tamo junto, cara. E aí, Diego, bom dia, 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 bom dia.